Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal, vídeo rápido, curto, direto, sucinto. Duas grandes novidades para contar para vocês. A primeira delas é que no dia 16 de março, semana que vem, nós teremos um Power Encontro em Salvador, Bahia, no Teatro Eva Reza, Livraria Cultura do Salvador Shopping. Esperamos vocês. Exatamente. Entrada gratuita, né, Ana? Exatamente. Você pode chegar lá e se divertir com a gente, fazer perguntas, assistir nossos bate-papos e tudo isso de forma gratuita. 0800, zero bala, cara. É só chegar no Salvador Shopping, na Livraria Cultura, Teatro Eva Reza. Estaremos lá dia 16 para produzir conteúdo e falar sobre Beast Morphers. Exatamente. A partir das 14 horas. Então, chegue cedo, vai lá, sente. É muito confortável aquele teatro, climatizado, maravilhoso. Rafael, e quando vocês vão fazer evento em outra cidade? Então, a outra novidade é também no dia 16. Só que no dia 16 de junho. Dia da sorte. Exatamente. E qual é essa outra novidade, Ana? Estaremos no evento Dreamfest em Porto Alegre, gente. Vamos para o Rio Grande do Sul conhecer o Squad do Poder Gaúcho. Exatamente. O evento Dreamfest que acontece em Porto Alegre, no centro de convenções Fiergs, é o seguinte. Vai ter a presença do Walter Jones, que é o Zack, de Marimoth Power Rangers. Ele vai levar o seu capacete para você tirar foto. Não sei se pode tocar. Você sabe o Zack, ele deixa você tocar para ver se passa um pouco do poder do mastodonte, né? Então, eu e a Ana estaremos lá para participar do bate-papo com o Zack e também fazer um bate-papo especial sobre os 25 anos de Power Rangers. Eu sei que passou, mas ainda tem muita coisa para comentar. O evento começa às 11 horas do domingo e vai até às 9 horas da noite. E se você quer tirar uma foto com o Zack no Meeting and Greet, faz o que, Ana? Gente, acessa o link para comprar e na barrinha de desconto você digita Squad do Poder que você vai ganhar 10 reais de desconto, mas é só para quem faz parte do Squad, hein? Então, está aí um super presente do Megapower Brasil e do Dreamfest para vocês. E eu quero muito ver vocês. Eu não sei, Ana, eu quero bastante ver. Sim, queremos. Queremos todos ver. E se você quer ver o Megapower Brasil na sua cidade, manda mensagem para os produtores de evento, envia esse vídeo, envia o canal, mostra nosso conteúdo porque nós queremos muito aparecer em várias cidades aqui no Brasil. Quem sabe percorrer o Brasil inteiro, né? De norte ao sul. Então, dia 16 de março em Salvador, Bahia, e no dia 16 de junho em Porto Alegre. Perto do meu aniversário. Perto do aniversário de ano. Então, a gente já bate um parabéns por ano antecipado. E é isso, gente. Muito obrigado por terem apoiado o Megapower Brasil. E quem sabe a gente em breve não pinta em sua cidade. Nos vemos no próximo vídeo. E que o poder o proteja.